Deus sempre a andar com Noé e Deus, nenhuma dessas andadas, fala a Noé. Exterminarei da face da terra todo o ser vivente. Estão todos corrompidos pelo mal. E Noé, aflito, pergunta, Senhor e minha família, meus três filhos e esposa. E Deus fala a Noé, fazei uma barca. E Noé, até então, sem saber a grandiosidade do dilúvio. E pergunta, como, Senhor, farei esta barca? Como, Senhor, farei esta barca? E Deus responde. E Deus responde. E Deus responde.